Música Como seria viver sem limites? Rio de Janeiro é nosso! Música Então você é o famoso João Estrela. O que você faz, João? Eu não faço nada, mas sou bem bom no que eu faço. Calma, você não vai fazer nada. Na boa, pra mim Deus criou a escola no sétimo dia e o diabo criou a praia no oitavo. Música João Guilherme é um jovem aparentemente bem educado, de classe média, que em um primeiro momento se envolve com drogas por diversão. Se arrisca e resolve fazer delas um negócio vantajoso para conseguir dinheiro. Daí em diante, a imaturidade emocional com dinheiro e poder levam a extremos. Porém, como toda ação tem suas consequências, de todos os mundos que Johnny conheceu, jamais imaginou que sua história passaria pelo gosto amargo de perder aquilo de que mais gostava, a liberdade. A evolução e o crescimento não tem atalho. Adilisa, por favor, hein? Sim, mas esta é uma gôndola, senhora, não é? Sim, eu quero velocitar. Cala a boca. Vai bem, né? Velocitar. A cara de... Música As consequências da prisão e internação o fazem encarar a realidade e amadurecer a ponto de escrever um livro, que se transforma em filme e se torna exemplo para milhões de jovens que enfrentam os mesmos dilemas. Muitas vezes não pensamos no peso real e no sofrimento que as nossas atitudes podem trazer aos nossos familiares. Por isso, é preciso lembrar que os nossos caminhos também cercam a vida de outras pessoas. O Evolucine fica por aqui. E para mandar seus comentários e sugestões, basta enviar um e-mail evolucine.tvmundomaior.com.br Nos vemos semana que vem. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!